E aí, manda um abraço para o pessoal de Frutal Olha aí Jair, vamos mandar um salve lá para o pessoal de Frutal Olha aí, estamos juntos, oitocentos quilômetros, chegamos agora cedo Ele pede Lula preso e Brasil livre Parabéns Vem os representantes de Espiral, para conhecer o senhor Ele vim para te conhecer, foi uma casinha que ele deixou Eu sou uma casinha de fã, ele é seu fã funcionário Ele odeia vermelho pequeno Eu também odeio Coitado do Papai Noel Agora tem o que Tia Maria? Que emoção gente Ele não quer mais nada vermelho Parabéns, a gente está vendo a luz A gente está vendo a verdade A gente está vendo a verdade É verdade E esse país está sendo liberto Esse país está sendo liberto Gente, é Deus gente Isso é Deus Deus olhou para a nossa terra Deus olhou para a gente Parabéns 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 Que sonho Estamos com o senhor, hein, presidente Ô Jair, vamos para o frutão, Jair, vamos embora Obrigada Um beijo para o Michel Um beijo para o Michel Estamos juntos Eu tenho muito ideia Que tem a vermelho A gente tem que falar Eu disse que você ia falar Eu não tirei Eu não tirei É o único vermelho que a gente tem que torcer Um abraço para a Bocain Por isso eu estou Eu estou insinindo A minha guerra nacional Paraíba É, também Manda um abraço para a Bocaina aqui Bocaina não? Bocaina não, São Paulo Manda lá, Léo Bellini Qual vai ser o placar amanhã na final do Mundial? Qual vai ser o placar no Mundial? Vamos, ganhamos pelo Manda um abraço para o Léo lá Eu sou uma vizinha lá na Barra Eu moro ao lado da Ponte Lúcio Costa Eu vim aqui para andar te ver Muito apaixonada Uma sugestão para a gente entrar na Mora Oeste Mora Oeste Vem cá mãe Eu tenho até uma sugestão para a gente entrar na Mora Oeste Peraí Vem lá Fica aí amor Fica aí amor Fica aí amor Fica aí amor Peraí 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 Obrigado Presidente Parabéns por tudo Olá Presidente Dá uma olhada aí bebê O Nordeste O Nordeste viu Lá com vocês Não sai doa Olívia Olívia Vamos Vamos virar Vamos A gente vai no Nordeste Tira mais Tira mais Depois a gente vê Amor Depois a gente vai 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 Graças a Deus Tiramos lá Prazer Prazer Tira mais Vamos 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 E não contou por conta? Não, não, não. Vocês não acharam que eu... Pequeninho aí. Não, você aqui, ah! Não, você não... Eu sei que você era casa do local, e eu tinha muitos anos atrás. Caramba, você me deu no campo. Na campo grande. Sargento da Maria Rivaldo. O João Cauli. Cheguei lá na minha casa, eu era pequeno. Era um senhor lá... E o deputado estava... Era, era pequeno. Não, era pequeno. Aqui, aqui, o presidente. Presidente. Tem um bilhete pro rapaz ali, Barroca Verde, que é um telefone lá, pro senhor ligar. Faz igual o Ronald Reagan. Ele leva o povo pra fazer campanha, dentro do... Calma, calma, miguel. Tem oração. Tem oração. Tem oração. Tem oração. Rio de Janeiro, tá? Professora aposentada, ao segundo passado. Os polêmicos, pelo amor do Deus, Não, tem oração. É porque o homem veio aqui, e disse... Vem pedir letra. Vem lá, do velhete. E olha pela segurança, pelo amor de Deus. Vai parar aí a fogra. Olha aqui, olha... O senhor vai assinar o nome do duto de Natal? Deixa eu ficar aqui. O senhor vai assinar o nome do duto de Natal? O senhor vai assinar o nome do duto de Natal? Se Deus quiser, vamos concluir o ano com mais de um milhão de empresas. Já estamos dando os frutos? Já estamos dando os frutos? O senhor está com o senhor? Vamos pagar de juros. Só de juros no ano que vem, dada a taxa selic 4 mil por cento, vai pagar menos 110 bilhões de reais. Estamos recuperando, não é fácil. Pegamos um Brasil quebrado econômica, moral e é de vida que não tem a lei. Sim, sim, sim. O presidente da família era ignorado, era perseguida pela transquertada. Não tinha libertado, não tinha libertado, não tinha libertado. Tá, tentando botar que a criança não tem sexo, vai dividir por isso. Isso! Criança passando a mão e omitia. Não tem o seu governo ali. O presidente, o senhor acha que não tem que falar isso? Não tem que falar isso. Presidente, em que patamar o senhor acha? Cid, o Ramos está ligado aqui, está interrompendo a gravação, liga para ele. O ministro Paulo Guedes disse que estuda um imposto sobre operações bancárias eletrônicas, o senhor concorda com esse tipo de imposto? Se ele está estudando, chegou para mim aí, ele quer na verdade substituir imposto, ele quer simplificar essa teia, esse tipo de imposto, que é difícil ser patrão no Brasil, qualquer fiscal chegar na tua empresa, vai achar uma maneira de te multar. Para você ser patrão hoje em dia aqui, você tem que ser um herói, ou ter poderes sobrenaturais para fugir das fiscalizações. Presidente, o senhor pretende ainda mudar a embaixada de Brasil para Jerusalém? Mito! 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 Você pretende se casar comigo um dia? Mito! стр Você não gosta de longe, olha essas luzes? Ela é feminina? Acho que ela clima já é homofobia, vou te processar por homofobia. O que é que é a minha mofobia? Presidente, você pretende se casar comigo? Responde! O senhor não pretende? Nós aqui criamos a presença de Benjamin Netanyahu O seu filho estava lá e disse que a embaixada vai ser transmitida do ano que vem Olha, eu falo por mim, eu falo por ele Por que a mídia é a energia solar? Por que a mídia é a energia solar? Quem decide essa questão é a NEL, não sou eu, a agência autônoma Nós não temos interferência, é autônoma Então nós estamos trabalhando via o ministro Pento das Minas de Energia Para chegar a um bom termo Agora a agência está seguindo uma lei, se não me engano, de 2012, da Dilma A Dilma que resolveu que a agência segue as orientações previstas em lei Logicamente, vai depender de mim, quem quiser, botar energia solar na tua casa é imposto zero Ótimo! Presidente, por que a mídia não fala dos 10 mil jovens que esse ano o senhor acolheu Nas comunidades terapeutas que se recuperaram e estão voltando para suas famílias A mídia fica calada E é um presidente que o ano que vem vai internar mais 20 mil jovens Tirando eles das drogas das ruas Por que vocês não falam disso? Sabe por quê? Porque a mídia é a favor da liberação das drogas E nesse governo não vai acontecer isso, presidente Muito obrigado Como ex-dependente químico Há 20 anos me recuperei E em comunidade terapêutica Estou vendo muitas famílias Muitas famílias Hoje agradecendo muito ao senhor Talvez este seja o último quebra-queixo do ano, tá certo? Pessoal Natal, hein? Vou viajar dia 27 O senhor recebeu onde? O que o senhor discutiu? Recebeu o advogado Jair Bolsonaro, que trata do caso Odélio O senhor discutiu o caso, Flávio? Foi discutido o caso Odélio E sobre o caso Flávio, como o senhor observa as novas? Caso Flávio, eu falo para você alguma coisa Vamos lá? Vai perguntar o Flávio Vamos lá, vamos lá, vamos responder Fala Eu respondo a você Você já viu o MP do estado brasileiro É... Investigar qualquer pessoa Qualquer corrupção, qualquer deslize Qualquer agente público do estado Olha que o estado mais corrupto do Brasil do Rio de Janeiro Já viram ou não? Mas olha o seguinte, olha só Olha só Já perguntaram para o governador Vítio O que que a filha do juiz Itabaiana está empregada com ele? Tem que ir lá no Rio de Janeiro 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 Mecana que parece Não vou testar aqui, é fantástico Já foram em time do MP E ver se vai investigar o Vítio Vocês repararam que no dia Na avessa desse novo caso Do Flávio aí A Polícia Federal Mostrou uma operação Na Paraíba Onde lá um dos relatores Falou que o Vítio pegou 115 mil de caixa dente Para a campanha Vem como a loteria da Paraíba Faz um negócio com a loteria Lá do Rio de Janeiro Vocês viram a questão Por que o Governador não fala nada A Polícia Civil dele Armou O porteiro do meu condomínio Que os dois suspeitos De matar a Maria Ligou na minha casa na quarta-feira Vocês já foram perguntar para o Governador Vítio Se fizer essa questão Fica quieto Perguntaram para o Governador Vítio Perguntaram para o Governador Vítio Por que a Polícia Civil dele Fez aquela maracuça Armada com a Globo Que eu falei cinco dias antes Todo mundo está no avião Inclusive cinco parlamentares Que aquela questão ia estourar Durante a minha viagem Para a região do Oriente Médio Dá para ver que é conduzido Perguntaram para o juiz de Itabarana Como é que ele quebra 93 sigilos em cinco linhas Fizeram busca e apreensão de casa de pessoas Tinha nada a ver com isso Arrombaram a loja de soculares do meu filho Mas se ele tivesse Se tivesse Se tivesse Algo errado Tinha sumido Outra As franquias São controladas Não O cara Abra uma franquia E a matriz Abandona Ninguém lava dinheiro A franquia Se aparecer Continua Se aparecer uma semisora Do filho meu Botando 60 mil Da minha conta Vocês vão falar Vão arrebentar comigo Vão ou não vão E se no dia seguinte Eu mostro Vendi o carro para ela É uma besteira Defeita Estão fazendo isso Desde o ano passado Investindo no filho Não acharam nada Nada Espera aí Vou continuar Foi acusado Ele foi acusado Pelo MP do Rio de Janeiro De ter botado Fracionadamente Depósito Dois mil reais No caixa eletrônico No banco O depósito De dois mil É o limite Para ser colocado Via caixa eletrônica Ele mexe No caixa eletrônico Daí Acusaram ele Também De estar ganhando Mais na caixa eletrônica O que acontece Quem leva Mais clientes Ele leva Um montão De gente importante Para lá Ganha mais É melhor A coisa Chegar para o Chegar aí Para o Deixa eu ver Para o Neymar Por que está ganhando Mais do que os outros Jogadores Porque ele é mais importante Que não é comunismo Eu quero saber Se vocês vão botar Alguma coisa Não vão botar Se eu vou perguntar Para vocês Vai ganhar essa guerra Vocês lembram Quando eu fui acusado De racista Três anos Três anos Levantam porrada De vocês Três anos Levantam porrada De vocês Racista Por causa do Preto Agil Quando o Supremo Tribunal Federal Manda a polícia Federal Buscar a fita No programa CQC Do Marcelo O que o programa Responde Não tem mais a fita Porque foi reutilizada Daí Não tem como Ele me botar Oito anos Na cadeia Eu fui orientado Para os advogados Mais importantes Do Brasil Que me conheciam Dizem que você Se equivocou Você respondeu errado Eu falei Não E fui até o final Se eu tivesse Falado Que me equivoquei Em vez de oito anos De cadeia Teria apenas Três anos De cadeia Alguma linha Da imprensa Dizendo Zero Jornal Globo Me denunciou A pouco Deu para trás Também Crime ambiental Crime ambiental Na Bahia de Angra Foi comprovado Entre outras Proudas Que eu estava Aqui em Brasília Na mesma forma Do porteiro Dentro do painel Com a resposta Globo Zero Nenhuma linha No jornal Nem três páginas Dias diferentes Com a minha fotografia Crime ambiental Tem que ter materialidade Essas são as acusações Graças a minha esposa É a mesma coisa Eu é que Impressei para ele Dinheiro Eu que impressei Para ele Dinheiro Eu conheço o Queiroz Desde 85 Foi meu soldado Obrigado para que exista Se ele cometer Algum deslize Ele que responda Sou eu Quero botar só Na sua conta Presidente Quero botar só Na sua conta Presidente Você tem uma cara De homossexual Terrível Mas nem por isso Te acusar homossexual Se bem que me é crime Se é homossexual Via A Fala assim Presidente Fala assim O tempo todo Presidente Você considera Espera aí Espera aí Vou terminar Vou terminar aqui Calma As acusações estão aí Estão aí Olha só Uma pergunta para vocês O processo O processo é segredo de justiça Não é Respondam Respondam porra Responde gente Responde Essa é a segredo de justiça Não é Foi que vaza imediatamente Para a Globa O tempo todo Tinha acertado Não posso aprovar Não posso comprovar Levantamos Corri atrás Sema de informações Gente que eu conheço também Estava acertando diálogos Entre bandidos do Rio de Janeiro Citando meu nome Ele vinha aqui Buscar dinheiro Agora não vem mais Esses são os diálogos Que ia ser colocado Na Globo à noite Exclusividade Como é que ia me justificar? Conseguimos descobrir isso aí Tá certo? O governador Já foi entrevistado O governador Sobre isso aí O governador Ele quer ser presidente É direito dele ser presidente Mas não desse jogo sujo Que vai aí O Brasil está dando certo O Brasil está dando certo Com certeza Investigue o que bem entender Mas não dessa forma Segredo de justiça Vai na Linha direta Linha direta com a TV Globo TV Globo, linha direta Com o Ministério Público do Rio de Janeiro Tem uma fotografia Do senhor Gusten Do MP do Rio Conversando com o chefe Da equipe reportagem da Globo E depois ele falou Porque teve testemunha Que estava tratando No caso do Flávio Pode, meu Deus do céu O chefe do MP do Rio de Janeiro Um processo Que segue Segundo de justiça Está passando por Chefe da reportagem da Globo Detalhes da operação Pode isso aí Justifica isso aí Isso é justiça Correta Deniga a imagem Da massa Do juiz Que são honestos E decentes Do Brasil É o trabalho Porco Que está fazendo Gente Eu já lembro De vocês aqui Que não Vem o outro lado Só vem o outro lado Vamos lá Meu processo De racismo Foi arquivado Crime ambiental Foi arquivado O caso do porteiro Arquivado Não vai nem abrir o processo O tempo todo Atacando 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 Já acabaram as eleições O senhor que emprestou o dinheiro Alteirosa Não entendia que tu vinha aquele trecho Sim Aqueles 24 mil Não foram 24 mil Foram 40 mil Isso é equivocado Oh rapaz Pergunta pra tua mãe O comprovante que ela deu pro teu pai Tá certo O senhor não vai depender O senhor não vai depender O senhor vai depender O senhor vai depender O senhor vai depender O senhor não empresta Fica quieto O senhor vai depender O senhor vai depender Você tem a nota fiscal Desse relógio Tá contigo No teu braço Não tem Não tem Não tem Você tem a nota fiscal No teu sapato Não tem Tem pô Você tem no teu carro Você tem lá Talvez ele tenha a nota fiscal Mas tem lá o Dúcia O documento lá Tudo pro outro lado Tem que ter a nota fiscal Comprovante Eu conheço o Queiroz Dia de 85 Nunca tinha problema com ele Pescava comigo Andava comigo Tinha que ter um segurante Comigo Andava com meu filho Pô e daí De repente Se ele Se ele Se ele Se é besteira Responda pelos atos dele O senhor pretende Tomar alguma atitude Contra o MP Contra o governador O cara Pergunta pro advogado Do Flávio O caso é do Flávio Eu não sou juízo Eu não sou juízo Eu não sou juízo Eu não sou juízo Sem problema Sem problema Sem problema Sem problema Sem problema Quer botar uma manchete lá O presidente Considera o filho O que é do Flávio Deixa eu ver O que é do Flávio O 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 Flávio do vice, inclusive, é a do vice, é a do PT, foi eleito o Presidente da Legge, tem uma linha contrária de vocês, com 50 milhões de reais, se alguém desviar um real, é culpado. Lula preso, Brasil livre, Lula preso.